Música Pessoal, vamos ver o clipe do Charme Chulo Clipe muito legal do Charme Chulo Música A partida foi dada Vários se atropelam Passam por cima das ideias Ideias errantes Ideias errantes Oh, 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 oh Se na reta há um outro tabu É tão grande quanto a vontade Da capacidade De ultrapassar O limite desse jogo Vamos passar, passar, passar Na minha cabeça Vamos avião por cima De um arranha céu De um arranha céu Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Esse é o som do viado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Simbora, simbora, simbora Oh, 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 oh Quanto quebra a cara na parede de concreto armado E da rocha acessadora que dá cobertura ao chão Pé de caldo e só ir correndo Nessa vida louca que é uma grande confusão Quando passa a placa passa na minha cabeça Como um avião por cima de uma manha séria De uma manha séria Siga em frente Siga em frente Parte daquilo que você mais acredita Siga em frente Siga em frente Sempre em frente Essa é a nossa homenagem A todos os artistas brasileiros Que fazem da sorte seu estilo de vida E que sempre segue em frente Sua presença maior que Deus Como passa a placa passa na minha cabeça Como um avião por cima de uma manha séria De uma manha séria Simbora, simbora, simbora Esse é o som do Gueto Esse é o som do Gueto Chico Coletivo Então quer dizer que o Gupaín já tá doente já Veio do Rio de Janeiro mais uma vez pra Curitiba E pegou essa época de pouco frio aqui Pois é Não sei por que era um clima tão tropical Devia estar adaptado já pra cá Deve ter sido algum mosquito Dessas regiões equatoriais aqui Ah, com certeza Irmão, os mosquitos aqui vêm de casaco de lambra É Nem eles, por isso que eles morrem antes do que os costumam morrer De frio? Não adianta Imagina o bichinho magrinho daquele jeito voando ainda No frio desse, claro No frio desse não tem como, né, cara Inclusive já tá me comparando com o Chico Anísio, né Não por ser um grande comediante Mas por ser um problema de falta de ar É E pô, já aproveitou alguma coisa nesse sentido E pra você falar hoje no show? Não, ainda não, ainda não Deu ter que deixar a doença Aumentar Atingiu uma cidade um pouco mais avançada A hora que você tiver quase que morrer Enquanto der pra despachar Eu não falo pra tomar Tá certo Galera, eu tava, antes de vocês chegarem aqui Eu tava dando uma olhada na maravilhosa internet O YouTube, um site maravilhoso Opa, cobriu aqui Opa, esse é novo O YouTube é onde a gente divulga É um sitezinho aí bacana, né O que que eu acho aqui, né Pra quem que eu mostro aqui, meus caros Aqui Eu assisti aqui uma maravilhosa De uma cena A gente já É clássico do nosso programa Mostrar aqui É Momentos em que os artistas levam Um tiro De alguma coisa Da plateia, né Por exemplo, temos o Di Ferreiro De NX0 Que levou um limão na cara, né Cara Né Agora Gastaram limão com ele, cara Gastaram limão com ele Não sei onde os caras arranjaram limão, né Subiram na árvore em casa Agora temos aqui o Justin Bieber, né Cara E ele não levou o limão Mas levou uma garrafada, né Olha lá, ele está aqui, né Olha lá, entendeu Qual é o tamanho, moleque É É Uma pet É De 600 Os caras jogaram tubão, né Ai, velho Você é fã Nossa, cara Baby Baby É Coitado do moleque Ai É Uma garrafaça, né Cara É um tubãozão, né Esse fato Ela estava muito torto Assim Na terra Ô Tubão É Você conhece essa expressão, pai Lá no Rio de Janeiro tem o tubão A bebida da Não Do gueto É A bebida do gueto Tubão não tem, não Não tem, cara Que o tubão ele consiste basicamente Em uma bebida desgraçada, assim Que é tipo uma pinga podre E um gerente podre, assim É Lá não é pinga mesmo Acho que pode ser traduzido mais universalmente Como dole, né Qualquer coisa assim É Mas tem um termo específico Para essa mistura, assim, né Que você vai nos Os drinks, né Vamos tomar um High Spy, né Ou uma tuba libre Não Aqui tem um tubá Que é a bebida da descrença, assim Eles pegam uma garrafa pet Como se fosse a dole Sério? Porque a dole é boa, cara Para fazer tubá Tem que ser pior, cara Guaraná Jesus É É Tem que ser uma parada desgraça mesmo Aí a pinga É uma bebida alcoólica Aí pega uma parada de querosina E gasolina E mistura Baga lá Com a calça de... Isso é suicídio, né? Não, não, não Isso é o point É, todo mundo gosta Quem fala que não bebe esse negócio É os maiores Dezoito anos, né? Eu acho que não bebe o que é o cara Ah, todo mundo acaba curtindo esse negócio E é engraçado Que tem toda uma técnica Para você fazer isso aqui na cidade, né? Porque você Se você, por exemplo Pegar só um real no domingo E dar uma volta aqui em Curitiba Você vai encontrar bastante Um real Um real Só um real É, só um real Você vai encontrar Tem que eles pegam a garrafa E eles amassam a garrafa, né? Que é para ela fazer Sabe aquele movimento óculos do Chaves Assim, que o líquido vai descendo Sabe? Até ele chegar dentro É Como é que vocês fazem assim? Quem que entra primeiro? É Entra primeiro Primeiro entra ele Eu entro Faço um esquento com a galera Dá a abertura Dá a abertura E o pai vem logo atrás Vem logo atrás Com tudo E aproveita Daí ele faz lá As gracinhas lá A gozação com a galera E a gente vai lá fechando Ah, olha só, né? Que é um show de boa É uma coisa explícita, né? É louca, né? Na frente da galera Sem pudores, né? Sem pudores Legal E pelo jeito você também está ganhando Patrocínio de óculos escuros, né? Toda semana um óculos diferente, né? Daí você é ameadável ali, ó Sem momento É que a noite ontem foi sensacional Então hoje não vou gostar Meus olhos azuis É verdade, né? Que é a mágica É que aqui a gente pode também olhar Eu posso olhar para vocês aqui, ó Muito obrigado Tá aí mais uma vez Obrigado aí Por ter vindo aqui em Curitiba Espero que seja um ótimo show Muito obrigado Por ter uma oportunidade, ó